...de titular para o Juninho e nós vamos agora à primeira participação de Alex Escobar. Alex, o Brasil vem numa campanha irregular, jogou muito melhor que a Eslováquia, mas venceu com um grande sofrimento e hoje joga contra a seleção japonesa, Dudu Cearense, foi o grande destaque do Brasil no último jogo, fazendo os dois gols, fazendo o gol de ouro. Alex Escobar, o que esperar de Brasil e Japão? Pois é, Luiz, em primeiro lugar, muito boa tarde ao assinante, esperar que o Brasil melhore principalmente o rendimento dos dois apoiadores do time, o Daniel Carvalho e hoje o Juninho. O Brasil está se ressentindo de uma boa produtividade ali na armação das jogadas. O Nilmar precisa se ligar um pouquinho mais, o Nilmar está um pouco apagado no torneio, a gente sabe que ele pode jogar muito mais do que está jogando, então a gente espera que o Brasil realmente seja um time ligado, um time aceso hoje, porque a seleção japonesa apronta sempre muita correria, é um time muito empolgado, um time que busca também a vitória e o Brasil vai precisar administrar muito bem, principalmente no início do jogo, essa tentativa de pressão do Japão, de correria, e impor o nosso ritmo de jogo. Esperar que o Dudu hoje saia para o ataque, encoste ali nos apoiadores para servir como opção tão boa que ele tem sido nos últimos jogos. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Japão, o Japão acreditando no conjunto, acreditando numa seleção que, segundo eles, joga em bloco, ataca e defende em bloco. O Brasil com uma atuação muito irregular até o momento, especialmente do meio campo, sem um jogador de criação no meio campo brasileiro. Vamos ver se hoje o Juninho resolve esse problema na seleção brasileira. Kleber. E o Brasil começa mais uma vez, Alex Escobar, com o Dagoberto no banco. Ele só jogou a última partida, entrou no segundo tempo, entrou no sufoco, o Brasil conseguiu a virada. São os primeiros movimentos de Japão e Brasil. É um jogador que faz muita falta do Dagoberto, né? É uma lástima passar tanto tempo nesse torneio no banco de reserva. Um jogador importantíssimo, melhor atacante que o Brasil dispõe no Mundial. Falta marcada. Derrubado, Daniel Carvalho. Falta perigosa a favor da seleção brasileira. Você está revendo, Daniel Carvalho derrubado, falta cometida. Pelo Tokunaga. Bom momento para a seleção brasileira. Zero Brasil, zero Japão. Você acompanhando a seleção sub-20 do Brasil. Daniel bate com a direita, Daniel Carvalho com a esquerda. São os dois cobradores. Bom momento para a seleção brasileira. O goleiro Kawashima preocupado. E o Kawashima está mais para o meio do gol, não está no canto esquerdo. Momento de expectativa, um minuto no primeiro tempo. Brasil tentando uma vaga nas semifinais do Mundial Sub-20. E o Brasil, mais uma vez, monta uma pequena barreira. A visão do goleiro está completamente encoberta. Daniel Carvalho no capricho. Gol! É do Brasil! Daniel Carvalho! Batendo falta com grande categoria. A bola bateu na trave e entrou. Quando saltou, o goleiro não achou nada. Kawashima tinha visão encoberta. Sensacional a cobrança de Daniel Carvalho. Vibração de Marcos Paquetá. Festa brasileira! Um Brasil! Zero Japão! Alex Escobar! Indefensável! Belíssima cobrança do Daniel. Olha aí. Sem sufoco, né? Uma belíssima cobrança. Ele que sofreu a falta, inclusive, o Daniel. O jogador que acaba sendo premiado. O Daniel está mostrando muita motivação nesse torneio. Aliás, tem sido símbolo disso na seleção brasileira. Um jogador que procura o jogo o tempo todo. Às vezes até em demasia, né? Um jogador que tem sido individualista até. Mas, de qualquer forma, muito motivado. Um jogador que já está jogando no profissional do Internacional há mais de quase dois anos. Então, encontrar motivação para jogar um Mundial de categoria de base. É um exemplo, Daniel. Belíssima cobrança de falta. Brasil na frente. Facilita muito as coisas para a gente. Enche o Brasil de moral, né? Três minutos no primeiro tempo. Vem o Brasil. Sai o cruzamento no segundo pau. Bola forte demais. Chega na bola, Daniel. Jogador revelado pelo Bahia. Hoje, no Sevilha da Espanha. A sobra brasileira. Chute para o gol. E o tiro de meta para Kawashima. No chute de Daniel Carvalho. Aí está Daniel Carvalho. Fazendo seu décimo terceiro jogo pela seleção sub-20. Marcou cinco gols. É importante isso aí, Luiz. O Brasil não pode parar de jogar, não. Fez o gol no início da partida. Claro, tem que tomar os seus cuidados defensivos. Agora, tem que continuar, sim, procurando o ataque para tentar ampliar esse marcador aí. Não pode se retrair, esperar o Japão se motivar e acreditar no gol de empate, não. Tem que pressionar o Japão o tempo todo. Bola tranquila para Jefferson, goleiro do Botafogo. Revelado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Passamos dos quatro minutos no primeiro tempo. Todas as emoções do Mundial Sub-20. Adriano voltando com a da Hilton. Daniel. Carlos Alberto. Brasil gira o jogo. Adriano. Dudu. Kleber. Bola vem de pé em pé. Até agora quase cinco minutos de uma ótima atuação da seleção brasileira. Um para o Brasil. Daniel Carvalho. Zero para o Japão. Kleber do São Paulo. Errou o passe, Kleber. Seleção japonesa tenta sair em bloco da defesa para o ataque. Veja. Apareceram seis jogadores do Japão na imagem. Tokunaga. Tentando a inversão de jogada na esquerda. Ele tentava o Hirayama. Daniel tira. E o toque de mão. Aí está a Kakuda. Brasil tentando pela direita. Bola nas costas do Kakuda. Ele se recupera. Vai bem na cobertura. Escanteio para a seleção brasileira que é forte no jogo aéreo. O Alcides Eduardo é um zagueiro de um metro e noventa e dois. A Dailton tem um e oitenta e nove. Para a Dailton principalmente, além de ser alto, sabe aproveitar muito bem essa estatura. Cabeceia muito bem. Uma boa jogada para o Brasil. Escanteios sempre cobrados por Daniel Carvalho. Cinco minutos. Primeiro tempo. Cobrança curta. Daniel Carvalho no mano a mano. Tentou o cruzamento. A bola foi travada. Passamos agora dos seis minutos no primeiro tempo. Um Brasil. Daniel Carvalho de falta. Zero para o Japão. Japão venceu a Inglaterra por um a zero. Perdeu para a Colômbia por quatro a um. Venceu o Egito por um a zero. E nas oitavas bateu a Coreia no gol de ouro. Dois a um. Essa campanha japonesa no Mundial Sub-20. Kleber. Passou bonito. Falta. Derrubado o Kleber. Kleber teve boa atuação contra a Eslováquia. Mas perdeu muitos gols. Primeiro cartão. Desculpa Luiz. A melhor atuação do Kleber foi na primeira partida do Brasil. Contra o Canadá. Depois ele caiu bastante de rendimento. Na última partida melhorou. Como você bem disse. Mas ainda não é aquele Kleber do São Paulo. A gente sabe também que é um jogador que pode render mais. O Kondo recebeu o segundo cartão amarelo dele na competição. Tomara que não precise nem cumprir a suspensão. Falta perigosa para o Brasil. Sete no primeiro tempo. Um Brasil, zero Japão. Na cobrança Daniel. Assustada a seleção japonesa. A cobrança no segundo pau. Kleber de cabeça. Na trave. Essa bola entrou. O Bandeirinha dá impedimento. Tive a impressão de bola dentro do gol. Evidentemente o Kleber também. Vamos ver na repetição. O Bandeirinha parou a jogada. Levantou a bandeira. Impedimento ele não pode ter dado. E tive a nítida impressão de bola dentro do gol, Alex Escobar. Não consegui achar nenhuma irregularidade. E a bola entrou. Poderia ter dado no máximo a bola não tendo entrado. A bola... E do impedimento do Kleber, né? Mas ele veio de trás. Quase oito minutos no primeiro tempo. Esse é um lance difícil. Porque a bola passa por cima. E você não tem a linha como referência embaixo. Mas tive a nítida impressão de bola dentro do gol. Kleber. Um Brasil, zero Japão. Kleber pela direita. Está bem a seleção brasileira. Daniel Carvalho pediu. Bola para Juninho. Esse é Daniel Carvalho. Vai para Daniel. Boa virada de jogo. Adriano. Puxa para o meio o jogador do Curitiba. Vem na entrada da área. Tenta a tabela. Kleber não conseguiu fazer o passe para o Adriano. Quase nove minutos. Só dá Brasil, Alex Escobar. O Japão não consegue jogar, né? É empolgante o início de partida da seleção brasileira. Jogando muito bem mesmo. E perto, inclusive, de fazer mais um gol. Daniel. Tocando com o Nilmar. O ataque é perigoso. O Daniel pediu a devolução. Nilmar briga. Cai. Sobra brasileira. Na entrada da área. Juninho puxa. Ajeita. Toca com o Daniel Carvalho. Nove no primeiro tempo. Daniel Carvalho fez o gol do Brasil. Tenta na habilidade. Passou bonito. Passou como quis. Fez o cruzamento. Tiro de meta para o Japão. Kleber cabeceou para fora. Acabou cabeceando reto ali no peixinho, né? Mas, de qualquer forma... Olha, eu sou partidário daqueles que dizem que a melhor defesa é o ataque, né? Quando você ataca bem, quando você pressiona o adversário, fica difícil do adversário reagir, né? A seleção do Japão está tonta no jogo. Não consegue trocar dois passes. A seleção brasileira manda na partida e deve manter esse ritmo aí até conseguir o segundo gol, que não está tão longe, não. O Brasil joga muito bem. O Brasil foi três vezes campeão mundial de juniores. Tentando o quarto título da seleção brasileira. Daniel Carvalho fez no segundo minuto de jogo. Um Brasil, zero Japão. Chegamos a dez no primeiro tempo. Tokunaga. Seleção brasileira marcando, brigando pela posse de bola. Kikuchi tocou na esquerda. Troca passes da seleção do Japão. O Naruoka ficou pedindo. A bola já é brasileira. A bola é de Daniel. Sai na tabela. Sai bonito o Brasil. Daniel com a bola dominada na entrada da área. Telegrafou esse passe. Ele deveria ter feito esse passe um pouco antes, Alex Escobar. Perdeu tempo. Conduziu demais a bola. Você foi perfeito na análise. É isso aí mesmo. Tinha que ter tocado um pouquinho antes. Telegrafou. O zagueiro já percebeu a jogada e neutralizou. Se antecipou bem. Quase onze no primeiro tempo. Um Brasil, zero Japão. Todas as emoções do Mundial Sub-20. Você torcendo pela nova geração do futebol brasileiro. Alguns grandes talentos do futebol do Brasil passaram por essas seleções de base. Kikuchi. Saiu o cruzamento para a área. Tentativa era para o Hirayama. A bola é brasileira. Juninho. Lançamento de primeira. Bola ruim para o Kleber. Boa na canela, né? Kondo. Naruoka. Errou a abertura na esquerda para o Suzuki. Ganha a Daniel. Adailton. Adailton é zagueiro do Vitória. Adriano joga no Curitiba. Dudu também é do Vitória. Daniel com a bola dominada. Doze no primeiro tempo. Está bem no jogo o Daniel. Se apresentando o tempo inteiro. Bom lançamento. Nilmar tocou no meio. Passou pelo goleiro. Caiu na entrada da pequenara. Olha o gol. Daniel Carvalho. Gol. É do Brasil. Daniel Carvalho de novo. Em mais uma bela jogada de Daniel. Nilmar dividiu. Ele ainda conseguiu o toque para Daniel Carvalho. Com o gol praticamente vazio. Daniel Carvalho. Dois Brasil. Zero Japão. Alex Escobar. Olha a grande jogada do Nilmar. Primeiro passe excelente para o Nilmar. O lançamento no meio da defesa. Que ele aproveitou muito bem em velocidade. Depois acreditou quando a jogada já parecia perdida. Deu aquele toquinho para o Daniel Carvalho. Que complementou muito bem. O Brasil fulminante nesse início de jogo. Treze minutos. Uma atuação de gala nesses treze minutos. Jogando muito bem o Brasil. Consciente. Domina a partida inteiramente. Olha. Enche os olhos. E é incrível a diferença de atitude do Brasil em relação aos outros jogos para esse. Parece que deve ter havido alguma conversa lá com o Marcos Paquetá. Alguma coisa houve que o Brasil hoje é muito diferente. É outro time. Vai pintando goleada. Nilmar dentro da grande área. Está fácil o jogo para o Brasil. Kleber. Dois Brasil. Zero Japão. Bonita jogada. Dudu. Colocado. Linda defesa. Kabashima. Foi no ângulo e buscou. Como falou o Alex Escobar. Está dando gols. Dudu Cearense. Colocado. Quase o terceiro gol brasileiro. Vamos estar jogando o Dudu também, né? Mas hoje todo mundo jogando bem. Excelente exibição. Tomara que o Brasil consiga manter esse nível e esse ritmo. Se mantiver vai chegar a goleada. Bola na pequena área. Condu tira de cabeça. Kleber acredita. Briga. Kleber bate. Gol. É do Brasil. Kleber. Kleber. 14 minutos de um excelente futebol. 3 Brasil. Zero Japão. Alex Escobar. Acho que eu já disse tudo o que podia ser dito, né, Luiz? Não dá nem tempo de você buscar novas palavras para dizer o que o Brasil está fazendo hoje. Sensacional. Agora contando também com uma excelente colaboração da zaga japonesa, né? Kleber estava atento no lance. Aproveitou. Não tem culpa do erro da defesa. 3 a 0 Brasil. Mais uma vez, o melhor termo para definir aí esse início de partida é fulminante. O Brasil está fulminante no jogo. Quinto jogo do Kleber na seleção sub-20. Primeiro gol dele. 3 Brasil, 0 Japão. E o Brasil quer goleado. O Brasil vem para cima. Se mantiver o ritmo, vai chegar a uma goleada até com uma certa facilidade. Não pode relaxar. Adriano. Carlos Alberto. É porque o Japão está sendo uma presa fácil, Luiz. Não consegue trocar dois passes. Uma fragilidade incrível no ataque. Uma passividade na defesa. Os japoneses estão pontos na partida. Felizmente, a gente nem vai precisar reclamar aquele gol do Kleber. Aquela bola do Kleber. Aquela bola duvidosa. Deixa para lá. 3 Brasil, 0 Japão. Todas as emoções do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. Adailton. Tocando com o Daniel. Carlos Alberto pede. A torcida se empolga. Vem o Brasil para o ataque mais uma vez. Está fácil para o Daniel apoiar. Forçou demais essa tabela no meio. Naruoca. Boa cobertura do Adriano. A bola é brasileira. Dudu. Adriano. Primeiro tempo, 16 minutos. Brasil trabalhando mais pela direita no início do primeiro tempo. Carlos Alberto, jogador do Figueirense. Errou o passe. Sacata. Absoluto na jogada. Alcides. Daniel. Juninho. 3 Brasil, 0 Japão. Temos 17 minutos no primeiro tempo. Esse é Adriano. Daniel Carvalho fez a deixada. O Juninho não entendeu. Uma jogada inteligente do Daniel Carvalho. Acesse esporttv.com.br e escolha os melhores atletas desse ano. Você está revendo o terceiro gol do Brasil. Kleber. Esporttv.com.br O resultado vai ser divulgado no Prêmio Brasil Olímpico que vai ser transmitido pelo Sport TV segunda-feira a partir das 7 horas da noite. Mais um impedimento do Kleber marcado. 3 Brasil. Daniel Carvalho fez 2. Kleber fez o terceiro. 0 para o Japão. Seleção japonesa assustada. Atordoada. Agora vai tocando a bola tentando aí acalmar os seus ânimos e tentar entrar no jogo. 3 a 0 Brasil. Primeiro chute japonês com perigo. Bola sobre o gol do Jefferson. No chute do Kono. Kono joga no Sapporo. Jogador do 1,78m. O capitão japonês arriscou da entrada da área. Bom chute. Jogou com o Beto lá, né? Bem que o Beto quase não jogou também. Só esteve lá no Concedor do Zaporo. Primeiro tempo. 18 minutos. 3 Brasil. Do do Cearense está gostando. 0 Japão. Tokunaga. Passou bonito no primeiro lance. Bola saiu. E saiu mesmo. Você torcendo pelo Brasil. Hoje está fácil torcer pelo Brasil. Contra a Eslováquia foi um sufoco. Brasil no Mundial Sub-20. Tentando o quarto título. A Argentina tem quatro conquistas. Vem Daniel. E pode pintar um Brasil e a Argentina na semifinal. A Argentina jogando nesse momento com os Estados Unidos. Puxado. Passa para cartão. O Kono puxou. O Daniel Carvalho. Vai sair o amarelo para o Kono. Primeiro cartão amarelo do Kono. Nesse Mundial Sub-20. Estados Unidos e Argentina vão empatando por 0 a 0. 3 Brasil. 0 Japão. Quase 20 no primeiro tempo. Daniel na cobrança. O Brasil vai tentar o jogo aéreo. Sai o cruzamento. Chegamos a 20 minutos no primeiro tempo. Alex Escobar. Jogo resolvido? Não, não. Resolvido não. Longe disso. Só 20 minutos de jogo. Ainda falta muito jogo pela frente. Agora o Brasil está com uma postura no jogo. Que lhe garante ainda uma superioridade muito grande. Mesmo depois de fazer o 3 a 0. Que a gente vê hoje até no futebol mundial. É uma tendência quando o time faz 1 a 0. Já se retrair. E se desinteressar pelo ataque. Já que o Brasil continua atacando. Continua senhor da partida. Que nos dá a impressão aí que dificilmente o Brasil vai deixar de ganhar essa partida. Mas tem muito jogo pela frente. Brasil com 62% do tempo de posse de bola. O Japão com apenas 38%. Só dá Brasil. Adriano. Adriano. Se confirmar essa vitória. E tudo indica que vai confirmar. O Brasil pode jogar com a Argentina na segunda-feira. Ao meio-dia. Vai ser um jogão. A Argentina que não está nada brilhante também no torneio. Embora venha vencendo aí seguidamente. Mas sempre ali por 1 a 0. Vitórias apertadas. Uma equipe que joga muito atrás saindo no contra-ataque. Um time perigoso. Kleber com a bola dominada. Boa distribuição. Daniel com espaço no apoio. Levanta a cabeça. Capricha no cruzamento. Não, Daniel. Esse foi ruim. Daniel que está apoiando muito na partida de hoje. Mas com pouca qualidade, né? Errando muitos passes ali. Decidindo mal a jogada. O torcedor japonês ainda está acreditando. Mas está difícil para o Japão. 21 no primeiro tempo. 3 Brasil. 0 Japão. Dudu. Daniel. Errou o passe Daniel Carvalho. Você torcendo pelo Brasil aqui no Sport TV com exclusividade. Todas as emoções do Mundial Sub-20. Esse árbitro é bom. Oscar Ruiz. Quando o Japão já vai mexer. Saindo o Kobayashi que mal tocou na bola. Entrando. Izava. A Iazava em campo. Iazava é jogador do Cachiva Reisol. É jogador de meio campo. Cachiva Reisol que já teve dois grandes ídolos brasileiros. O Careca. Centroavante Careca. E o Edilson também. Cleber fez o terceiro gol do Brasil. Daniel Carvalho fez os dois primeiros. Daniel. Tocando com o Dudu Cearense. Tem uma postura elegante. Dudu joga de cabeça erguida. Esse é Carlos Alberto. Juninho. Carlos Alberto. Tem o Daniel na direita. Cleber girou bonito. No giro já tirou o japonês. Ruiz. Ruiz entendeu que a jogada foi legal. Passamos dos 23 no primeiro tempo. 3 Brasil. 0 Japão. O Japão com apenas uma finalização em todo o jogo. Só da Brasil. Daniel. Sacata vem na marcação. Suzuki também cercou. Juninho. Vai para Adriano. Daniel Carvalho passou pedindo. Adriano cortou para o meio. Faz o toque para o Nilmar. Na tabela. O Adriano não entendeu. Um certo preciosismo exagerado ali do Nilmar também. Eu até fiquei na dúvida se ele não tentou ajeitar essa bola para a perna direita para bater de virada ali. A bola escapuliu. Primeiro tempo. Quase 24 minutos. Suzuki. Naruoka. Suzuki. De novo. Naruoka. Vem o Japão pela esquerda. Sai o cruzamento para a área. O ataque japonês é perigoso. Bola ajeitada para a entrada da área. E a falta muito perigosa. Se o ex não deu foi falta do Adailton. E foi mesmo. Continua achando o Oscar Ruiz um grande árbitro. 24 no primeiro tempo. É natural que o Brasil diminua o ritmo vencendo por 3 a 0. Mas não pode relaxar demais Alex Escobar. Não, não deve relaxar. Também não precisa sufocar o Japão agora. Administrar bem a sua posse de bola. Continuar sendo perigoso, né? Para que o Japão não acredite muito. Não saia para o jogo. Não venha ameaçar. E a seleção brasileira que é superior. Dudu toca. Sai jogando bonito o Daniel Carvalho. Já levantou a cabeça. Já liga o contra-ataque brasileiro. Bola não chega no Kleber. Nilmar e Kleber cercam a saída de jogo do Japão. Bola recuada para Kawashima. Três Brasil, zero Japão. Suzuki voltando a jogada. Kikushi. Esse é Kondo. Agora a seleção brasileira nitidamente recua. Marca no seu próprio campo. Para sair nos contra-ataques. E o Japão não sabe o que fazer com a bola. É verdade. Chega ali depois do meio campo. Ele realmente tem muita dificuldade da segmento a jogar. O Brasil está todo postado ali. E o contra-ataque do Brasil é muito perigoso. Eles sabem disso. 3 a 0 o Brasil. O Brasil chama agora o Japão para o seu campo. Carlos Alberto divide duas bolas. A sobra é japonesa. Naruoka. Chega Daniel na marcação. Toca na bola. Aí Oscar Luiz. Houve falta nesse lance. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Olha, pior que eu acho que não foi mesmo, hein? Acho que o Luiz está certo. Na verdade, o atacante japonês deixou a perna ali no Adailton e simulou a falta. E nós caímos. É verdade. Chute de muito longe na segunda finalização japonesa. Arriscou de longe o Kakuda. Exatamente. E é típico de quem não sabe o que fazer com a bola. Aí o ritmo da torcida brasileira contrastando com uma certa apreensão agora da torcida japonesa. Mas estava 3 a 0. Os japoneses estavam animados. 3 Brasil, 0 Japão. Jefferson foi goleiro do Botafogo na Série B. Foi reserva do Max. Olha, chega no Kleber que ficou olhando. Daniel Carvalho briga. Perde o jogador do Internacional. Chegamos a 27. Kondo manda para frente. Primeiro tempo de jogo. Mundial Sub-20. São as quartas de final. Valendo vaga na semifinal. E olha. Lembro mais uma vez. Segunda-feira pode ter Brasil e Argentina. E é sempre muito bom ver Brasil e Argentina, né Luiz? Ainda mais agora vendo que o Brasil melhorou. Encontrou o seu jogo aí da mais ânima ainda. Se passasse pelo Japão aos trancos e barrancos, confesso que eu ficaria com muito medo. Agora, começa a animar a seleção brasileira. Você acompanhando com exclusividade o Mundial Sub-20 aqui no Sporting Versal, cruzamento. Juninho chega na marcação. E já passou da hora do Brasil ganhar da Argentina alguma coisa, né? A gente tem sofrido barbaridade aí com a Argentina. A rivalidade é muito grande. Estamos ansiosos por uma grande vitória. Quem sabe não vai ser segunda-feira, né? Isso se a Argentina passar pelos Estados Unidos, que não vai ser fácil. 28 no primeiro tempo. O Japão se classificou chegando à final do Campeonato Asiático em outubro. Daniel, vem o Brasil pela direita. Perdeu para o Kikuchi. Ganha Daniel para o Brasil. Nilma, faz o cruzamento para a área. Boa saída do Kawashima. Kono. Tokunaga. Sakata tenta na habilidade. Perdeu o equilíbrio, se recupera, bate mal na bola. Ela acabou passando com perigo na frente do Naruoka. Sakata é um dos artilheiros do torneio, é um jogador habilidoso e parte para cima, acredita em todas as jogadas. Incomoda bastante. Mas até o momento, está bem marcado. Daniel, fez opção pelo lateral para a Seleção Brasileira. Quase 30 minutos, primeiro tempo. Juninho, tocando com o Adriano. Kleber fez o terceiro gol do Brasil. Daniel Carvalho marcou os dois primeiros. Daniel. Daniel Carvalho cai pela direita. Suzuki. Yasawa. Naruoka voltou mal à jogada. O Japão recomeça pela direita. 30 minutos no primeiro tempo. Tokunaga. Dudu ganhando a bola para o Brasil. Último toque foi do jogador japonês. Reclamou muito o Dudu Cearense. Volta no Carlos Alberto. Aí está Yasawa, que entrou no lugar do Kobayashi. Jefferson nasceu em São Vicente, São Paulo. É um goleiro de 1,89 metros e pesa 80 quilos. Tem 17 convocações para a Seleção Sub-20. Tokunaga. 31 no primeiro tempo. 3 Brasil, 0 Japão. Carlos Alberto chega com tudo na sua característica. É volante mesmo, Carlos Alberto. Juninho. Passou bonito. Pô a bola para o Kleber, que não dominou bem. Como o Juninho melhorou o meio campo do Brasil, né? Acertou esse meio campo, Alex. Acertou, entrou bem, entrou tranquilo. É um jogador que, pô, o Juninho sabe jogar, né? Tem habilidade, passa bem a bola. Está muito tranquilo, muito seguro no torneio. O Andrezinho, convenhamos, não vinha bem. Aliás, o Andrezinho não vem bem há muito tempo, né? Linda jogada do Kleber. Falta do Tokunaga. Vai bem no jogo o Kleber. É um jogador que se apresenta o tempo inteiro. Pede a bola, briga, discute. É a característica do futebol do Kleber. Ele só precisa cair menos, né? O Kleber, às vezes, desiste de passar pelo adversário. Ele prefere cair, tentar se jogar, arrumar uma falta. Enfim, precisa aprender a cair menos. Dá mais segmento à jogada. Alcides e Adailton, mais uma vez, vão tentar a cabeçada. Como eu já falei, são dois zagueiros altos. De 1,92m e 1,89m. 32 no primeiro tempo. Daniel na cobrança. Bola na entrada do Pequenari. Cabeçada. Kawashima defende para o Japão. Naruoka. De novo, Naruoka. Tentativa de jogada japonesa pela esquerda. Suzuki acabou perdendo essa bola na tabela com o Hirayama. Kleber. Outra coisa também, Alex Escobar. O Kleber, além de cair muito, às vezes, tenta o lance mais bonito. Não precisava desse drible agora. Verdade. É importante o jogador que sabe driblar, de vez em quando, tocar de primeira também. Porque senão fica muito previsível, né? O marcador dele já sabe que ele vai tentar a jogada individual e já parte para neutralizar. Se você tocar de primeira, de vez em quando, a hora que você partir para driblar, sabendo fazer isso, você surpreende o adversário e passa com mais facilidade. Suzuki. Forçou demais com o Hirayama. Mais uma bola brasileira. Sai jogando o Dudu Cearense. Temos 33 no primeiro tempo. Acorda a torcida brasileira. Dudu. Chamando o Adriano pela esquerda. Kleber. Estava impedido. Adriano puxa para o meio. Faz o cruzamento para o Kleber. Ajeitou no peito. O Nilmar dominou. Nilmar perdeu o ângulo. Bateu. A bola sobe. Gol! É do Brasil! Nilmar! Espantando o azar. Nilmar! Nilmar com talento, com categoria, mas agora com sorte. Quarto gol brasileiro, Nilmar! Ele chutou a bola, tocou no Kakuda e tirou completamente da jogada o goleiro Kawashima. Quatro Brasil! Zero Japão! É goleada, Alex Escobar! É o gol, sai capeta do Nilmar aí, um golaço do Nilmar. O Nilmar é um excelente jogador. A gente dizia aqui antes de começar a partida, um jogador que pode render muito mais do que tem rendido. Estou achando o Nilmar um pouco tímido até nesse torneio. Coisa que no Inter, por exemplo, ele não é, né? Ele assumiu uma responsabilidade ali de ser o principal jogador do Internacional no Campeonato Brasileiro e o faz muito bem com desenvoltura. E na seleção não vinha tendo esse mesmo desempenho. Mas, de qualquer forma, um gol que exorciza também os fantasmas que a própria seleção vinha carregando nesse torneio, né? 4 a 0 no primeiro tempo, é brincadeira. É um jogador que está para ser negociado. Muito se fala sobre a negociação do Nilmar. Então, para a cabeça do garoto, às vezes, isso pesa, Alex. Verdade. A gente tem que compreender e dar um tempo para ele. O Nilmar já mostrou do que é capaz e merece crédito. Vem o Brasil, querendo o quinto, com o Daniel na tabela. Pode pintar uma grande goleada brasileira. 35 no primeiro tempo. 4 Brasil, 0 Japão. Todas as emoções do Mundial Sub-20. Brasil chegando às semifinais. Vencendo o Japão. Pode fazer uma semifinal contra a Argentina. Que vai jogando nesse momento contra a seleção dos Estados Unidos. Suzuki. Dois na marcação. Falta marcada. Falta do Alcides Eduardo. Está jogando no futebol alemão. É do Schalke 04. Marcação em São José do Rio Preto. São Paulo. Zagueiro de 1,92m. Mais leve. Pesa 74 quilos. Essa é uma torcida fiel. 4 Brasil, 0 Japão. Japoneses acreditam. Ou pelo menos incentivam mesmo assim. Isso é que é esperança. E a Zava na cobrança. Tokunaga fica na entrada da pequena área. Suzuki se desloca na entrada da grande área. Sai o cruzamento no segundo pau. 36. Primeiro tempo, 4 a 0 Brasil. Carlos Alberto tirou essa bola do companheiro. Bonita defesa do Jefferson. Fez força. Não precisava disso. Mas saltou bonito o goleiro do Botafogo. A bola não chega lá. Quando chega ele quer participar também. Quer dar o seu show, né? Jefferson foi campeão do torneio pré-mundial da Malásia Sub-20 esse ano. Vê esse campeão nos Jogos Pan-Americanos. E será o titular do Botafogo no Brasileiro do ano que vem se continuar lá, viu Luiz? Porque ele realmente tem potencial muito bom. É um bom goleiro. Não teve oportunidade. O Max não deu oportunidade a ele. No Cruzeiro ele foi lançado muito prematuramente. E muito prematuramente ele virou o titular. Foi um jogador badalado. Quando caiu de rendimento, o Cruzeiro acabou emprestando o Jefferson. Exatamente. E o Max não passou muita segurança, né? Na Série B. Andou falhando em alguns lances decisivos até. E o Jefferson tem tudo para conquistar essa posição. Se ele tiver uma chance, não sai mais. Vamos ver de novo. Nilmar. Quarto gol do Brasil. Para você curtir de novo aqui no Sport TV. Com sorte. Espantando o azar. Nilmar do Internacional de Porto Alegre. Quatro do Brasil, zero do Japão. Segundo gol em cinco jogos para o Nilmar. Daniel. Nilmar. Já que o Nilmar estava querendo espantar o azar, hoje era um bom dia para marcar alguns gols. Verdade. E tem tudo para acontecer, viu, Luiz? O jogo está muito bom para o Brasil. 4 a 0 e o Brasil não para de atacar. Está dando realmente, como já disse, gosto de ver. Esse é o futebol brasileiro. Que bom que o Brasil teve oportunidade e tempo para se encontrar no torneio. E já realmente figurando aí como um dos favoritos para conquistar o título. Agora sim. Segunda-feira tem a semifinal ao meio-dia com transmissão do Sport TV. Brasil jogando contra a Argentina ou contra os Estados Unidos. Aí você escolhe. Futebol de menos tradição, os Estados Unidos. Ora, quer vencer os argentinos? A Argentina está jogando agora com os Estados Unidos. 4 o Brasil, 0 o Japão. Daniel Carvalho fez dois. Está jogando fácil o Daniel Carvalho. Alcides. Outro que está muito bem no jogo, o Daniel. Apoia o tempo todo, né? Jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado como titular no Bahia. Depois foi para o Sevilha da Espanha. Passamos dos 39. Primeiro tempo de jogo nos Emirados Árabes Unidos. 0 o Japão, 4 o Brasil. O Brasil quer mais. Daniel Carvalho passou bonito por três. Nilmar. Vem a dupla do Inter. Eles têm entrosamento. Daniel Carvalho para o Nilmar. Faz o toque. Falta marcada, fora do lance. Derrubado o Daniel Carvalho. Chegava por trás da marcação o Juninho. Mais uma cobrança boa ali para o Daniel Carvalho. Já fez um de falta hoje. Veja a falta no Daniel Carvalho. Havia, de fato, na sequência, impedimento do Juninho. Dessa vez, o auxiliar marcou certo. Verdade. Primeiro tempo, 40 minutos. Boa chance para o Brasil. 4 a 0 o Brasil no Japão. Mais uma preocupação para a Kawashima. Daniel Carvalho batendo falta. Deixou para o lateral o Daniel, que bateu sobre o gol do Japão. Tiro de meta para a Kawashima. Acesse o site do Sport TV, sporttv.com.br. Passamos dos 40. Temos quase 41. 4 a 0 o Brasil. Daniel Carvalho fez 2. Cleber e Nilmar marcaram os gols do Brasil. Acesse sporttv.com.br. E deu seu voto para o melhor atleta feminino e masculino de 2003. O resultado você acompanha na segunda-feira no Prêmio Brasil Olímpico. E vai ser transmitido pelo Sport TV. Segunda-feira, às 7 horas da noite. Bola para a Kleber. Não dominou. Toca na bola o jogador do São Paulo. Último toque do Dudu Cearense. Tokunaga. Bola de novo para Tokunaga. Leber chega na marcação. Daniel Carvalho também. Tokunaga está jogando bem. Está jogando com personalidade. A seleção japonesa. Iazawa. Suzuki. Dois na marcação. Juninho chega. Bola recuada. Passamos dos 42. Tirando Alcides Eduardo. Primeiro tempo de jogo. 4 a 0 Brasil. Kono. Kikuchi. Bola recuada na fogueira. Domina Daniel para o Brasil. Esse é Carlos Alberto. De novo o Daniel. Está jogando o Adailton. Quartas de final do Mundial Sub-20 dos Emirados Árabes. 4 Brasil, 0 Japão. Adriano. Adriano. Dudu. Alcides Eduardo. Brasil troca passes, valoriza a posse de bola. O Japão já tomou 4. Não está querendo levar mais no primeiro tempo. Está lá atrás da seleção japonesa. É, deve estar pensando agora. Bom, vamos esperar acabar esse primeiro tempo. Conversar. Para ver se a gente consegue não sofrer mais nenhum. O Adailton faz o lançamento. A bola quase chegou no Nilmar. Fica com o Kleber. É perigoso o lance. Passa por ele, Kleber. Driblou. Protegeu. Fez o passe para o Juninho. Ajeitou. Bateu para o gol. Em cima de Kawashima. Toda vez que o Brasil chega no toque, na categoria, dá um sufoco na seleção japonesa, Alex Escobar. É o Japão bem que se esforça, mas não consegue neutralizar o ataque da seleção brasileira, que hoje está inspiradíssimo, realmente. É incrível a diferença de nível do Brasil dos outros jogos para esse, né? Tokunaga toca no meio. O Brasil vai crescendo no momento certo da competição. Claro, claro. Mais um chute do capitão Kono. Nenhum perigo para Jefferson. Finalizações. 10 do Brasil, 6 do Japão. Só que essas 6 do Japão aí, nenhuma levou perigo, né? Quer dizer, uma levou. Passou perto ali do travessal. Foi o primeiro chute do Kono. Exatamente. E mais nada. O Jefferson fez uma defesa numa bola que sobrou para ele. Ele fez uma ponte bonita, mas não levava o menor perigo. Só deu um showzinho particular mesmo, mas uma bola tranquila. Quase 45 no primeiro tempo, 4 a 0 Brasil. Você torcendo aqui no Sport TV pela garotada, pela nova geração do futebol brasileiro. A gente espera, Alex, é que esses jogadores fiquem no Brasil mais tempo. Porque o Daniel, que é recebendo esse passe, já saiu. O Alcides Eduardo também já. Tem muitos jogadores sendo pretendidos, jogadores dessa seleção. 45, a Pito Oscar Ruiz. Fim de primeiro tempo, um ótimo, um excelente primeiro tempo da seleção brasileira. 4 para o Brasil, 0 para o Japão. São as emoções do Mundial Sub-20. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Voltando agora para o segundo tempo, Brasil e Japão. Brasil e Japão se enfrentaram uma vez apenas nesse Mundial Sub-20, na história dos Mundiais Sub-20. Foi no dia 23 de abril de 1995. O Brasil venceu por 2 a 1. Hoje, vitória tranquila. Daniel Carvalho, na primeira finalização brasileira, fez 1 a 0. Que facilitou muito. Outra coisa que facilitou muito o Alex Escobar foi a entrada. E o Juninho, no meio campo, no lugar do Andrezinho, equilibrou o setor. Sem dúvida nenhuma. Equilibrou e deu qualidade mesmo, né? Porque o Andrezinho não vinha jogando bem e pior. Vinha mal, vinha desligado. Até meio desinteressado parecia o Andrezinho da partida. De inseguro. Enfim, era menos um. Essa que é a grande verdade. O Juninho entrou, chamou o jogo para ele. É um jogador que está muito mais participativo. Deu qualidade, principalmente no toque de bola ali ao meio campo. Que era uma coisa que o Brasil estava se ressentindo demais nesse torneio. A bola chegava ali no setor de armação e parava. Não saía nada dali. O Nilmar sempre muito isolado. O Kleber tendo que voltar demais para buscar a bola. Porque a bola não chegava nele com qualidade. Então, o Juninho deu uma nova vida. Deu realmente oxigênio a esse meio campo da seleção brasileira. Que o Brasil tanto precisava, né? O Japão mexe na defesa. Entrando o número 5. Mitsuri Nagata. Mais um do Cachuva Reisal. Agora, o Brasil no segundo tempo tem que continuar jogando bem. Não precisa sufocar o Japão, claro. Se expor demais. É manter aquilo que fez no primeiro tempo. Depois, principalmente, que fez o terceiro gol. Administrar bem o resultado. Mas tendo a posse de bola. Principalmente no seu campo de ataque. Para não dar chance do Japão pressionar a seleção brasileira. Ou achar que pode chegar ao empate. Vamos agora para o segundo tempo de Brasil e Japão. Todas as emoções do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. Você torcendo pela jovem seleção brasileira. Pelos garotos do Brasil. E vão goleando o Japão por 4 a 0 até o momento. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Vem o Japão para o ataque. Defesa brasileira aberta. O ataque é perigoso. Bola na entrada da área. Perfeito, Dudu. E o chute acabou acertando o companheiro. No chute do Naruoka. Ele acertou o companheiro que estava caído. Alex Escobar. Um lance curioso, né? Caído e a bola ainda foi procurá-lo. Vai Carlos Alberto na cobertura. Falta cometida pelo Tokunaga. Tokunaga é jogador universitário. Joga na Universidade de Vazida. No primeiro tempo foi... Cumpriu funções defensivas e só. Jogou de forma burocrática ali na lateral direita. E agora já saindo um pouquinho mais para o ataque. Isso mostra que a seleção japonesa vem com outra postura. Ou pelo menos vai tentar ter outra postura no segundo tempo. Quem esteve muito apagado no primeiro tempo foi o Sakata. É o Sakata que muito se fala dele, né? Um dos artilheiros do torneio, inclusive. Agora a bola também não chegou nele, né? Sakata é o camisa 10 da seleção do Japão. Esse é Suzuki. Remarcação do Juninho. Chegou o Daniel. Dividiu. Sobra do Kono. Kikuchi. 4 Brasil, 0 Japão. Temos um minuto no segundo tempo. Nagata. Kono. Último toque do Juninho. Kono. Voltando com o Kikuchi. Ele tem o Nagata. Pedindo o Nagata, entrou no lugar do Kakuda. Foi a segunda alteração na seleção do Japão. Aí está a Nagata. Noruoka perdeu. Bola é brasileira. Adriano. Kleber. Adriano pede pela esquerda. Chegamos a dois minutos. Segundo tempo. 0 Japão. 4 Brasil. Excelente até o momento a participação brasileira nesse jogo. Brasil vinha mal. Chegou a perder o jogo para a Austrália por 3 a 0. Chegou a estar perdendo por 3 a 0. Perdeu esse jogo por 3 a 2. Vai melhorando no momento certo, no momento exato, na fase final da competição. Na segunda-feira, ao meio-dia, tem semifinal, tem Brasil contra o vencedor de Estados Unidos e Argentina. Já dá para falar assim porque o Japão não vai virar esse jogo. É verdade. É só um grande desastre, realmente. O maior, né? Impossível. Vem o Brasil. Esse é Daniel Carvalho. Já fez dois. Levanta a cabeça. Encara a marcação. Tenta na habilidade. Daniel Carvalho dentro da grande área. Na linha de fundo. Cruzamento. Quase gol. O Kawashima quase botou essa bola para dentro do gol do Japão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Animado. Goleirão japonês do Kawashima, né? Reveja. Quase foi surpreendido, hein? Três minutos no segundo tempo. Escanteio para a seleção brasileira. Mundial sub-20 dos Emirados Árabes. Brasil tentando o seu quarto título sub-20. Salto cruzamento na entrada da pequena área. O corte foi do condo do do cearense Juninho. Adriano. Jogada trabalhada pela esquerda. Daniel Carvalho tem a marcação do Tokunaga. Tinha. Volta a ter. Último toque do Daniel Carvalho. Tem crédito. Tem crédito. Mas exagerou agora o jogador do Internacional de Porto Alegre. Quatro minutos. Segundo tempo. Hoje já tivemos Espanha 2, Canadá 1, Colômbia 1, Emirados Árabes 0. Espanha e Colômbia fazendo uma das semifinais, Alex Escobar. Espanha favorita. Vem jogando muito bem no torneio. Embora quase tenha caído aí diante do Canadá. Mas é uma ótima seleção que tem uma certa fragilidade na sua defesa. Espanha tem problemas defensivos ali para corrigir. E a seleção colombiana que tem um excelente jogador, o Montanho. Que pode fazer a diferença para o lado colombiano. Mas um ligeiro favoritismo nesse jogo para a Espanha. Daniel Carvalho chamando o apoio do Adriano. Dudu pediu. Bola para Kleber. Dudu Cearense está atrás pedindo. Bola para ele. Toca na direita com o Daniel. 4 a 0 Brasil. Brasil passando pelo Japão nas quartas de final. Hirayama. Está muito isolado também o grandalhão Hirayama. Aí você vê o Carlos Alberto. Sacata. Bonita jogada do Sacata, o craque do time. Linda jogada do Sacata. Atento, Adriano. Esteve apagado todo o primeiro tempo. Fez uma linda jogada. Falta no Kleber. O Sacata mostrou que tem recurso, né? Não deu falta, não. É porque o Cono já tem cartão amarelo, Alex Escobar. É verdade. Mas podia marcar a falta e não dar o cartão, né? Naruoka. Cinco minutos no segundo tempo. Bola para Suzuki. Entre as pernas do Daniel. Suzuki pede a devolução. Bola para ele. Nas costas do lateral do Sevilha. Sai o cruzamento para a área. Contativa do Hirayama. Bola subiu e não saiu. Agora fica com o Jefferson. Adriano. Falta cometida pelo Kleber. Falta no Kondo. Torcida japonesa continua empolgada. Gritando Nippon, Nippon. É um povo guerreiro, né? Não desiste não. 4 a 0 Brasil. O Japão começou melhor no segundo tempo, Alex Escobar. Melhor em relação à participação japonesa no primeiro. Não digo nem melhor que o Brasil, não. Melhor que o Brasil não está. O jogo está equilibrado, né? No segundo tempo. Mas o Brasil tem uma larga vantagem para administrar. Está jogando da forma correta. Sem se expor muito. E também sem recuar em demasia. Isso aí. Está administrando da forma correta. O jogo vai muito bem para o Brasil. Daniel não gostou da entrada do Capitão Kono. E ele recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo. Administrou agora o Oscar Ruiz. O Carruiz exercitando o seu japonês, né? E a sua diplomacia. É verdade. Sete minutos no segundo tempo. Zero Japão, quatro Brasil. Adriano. Kleber. Adriano. Talvez fosse um bom jogo para botar o Dagoberto, para ele ir recuperando o ritmo. Vai ser um jogador importante nas semifinais. Com certeza. O Kleber, longe de estar comprometendo o ataque da seleção brasileira. Tendo atuações de razoáveis para boas. Mas eu ainda acho o Dagoberto, o jogador titular desse ataque aí. Faria uma grande dupla com o Nilmar. E esse, como você disse, é um jogo excelente para dar essa condição aí para o Dagoberto. Ele não jogou toda a primeira fase, lembrando que estava contundido. Verdade. Lamentavelmente, né? Nilmar. O autor do quarto gol do Brasil espera a marcação japonesa. Tenta a jogada individual. Consegue a meia-lua. E ele ganha o escanteio. O último toque foi do Kikuchi. O Paquetá acha que o Dagoberto é um jogador diferenciado, por isso não o cortou. E ele foi importante na virada brasileira sobre a Eslováquia. Salto cruzamento, o goleiro ficou indeciso. A bola cruza toda a pequena área. Tiro de meta para Kawashima. Zero Japão, quatro Brasil. Mundial Sub-20 dos Emirados Árabes Unidos. Você torcendo, acompanhando com exclusividade aqui no Sport TV. Último título brasileiro em 1993. O Brasil foi campeão em 83, 85 e 93. A Argentina foi campeã em 95, 97, 2001. A Argentina vem dominando. Nas últimas edições, a Argentina vem dominando. Perdeu o Mundial de 99 para a Espanha. Vamos acabar com isso. Vamos ver se a Argentina chega à semifinal. Segunda-feira pode ter Brasil e Argentina. Atenção. Segunda-feira, ao meio de Argentina, está jogando nesse momento com os Estados Unidos. O jogo é empatado por 0 a 0 até o momento. Kleber. Bom toque no meio. Nilmar. Quase. Saiu bem do gol, Kawashima. Segunda-feira, ao meio-dia, Brasil na semifinal. Brasil jogando com o vencedor de Estados Unidos e Argentina. Podemos ter mais um Brasil e Argentina. Bom toque de cabeça. Adailton tirando. Sacata quase conseguiu dominar essa bola. E aí o recuo foi completamente involuntário. Foi um chutão para cima. O Jefferson saiu e segurou a bola. Chegamos a 10. Segundo tempo, 55 na soma dos dois tempos. Daniel Carvalho fez 2. Kleber e Nilmar marcaram os gols do jogo. Esse é Daniel. Daniel Carvalho. Daniel foi puxado. Falta para cartão cometido pelo Suzuki. Cartão fácil nesse lance, né? Não sei se Oscar Ruiz deu ou não. Parece que não, né? Na cobrança da Hilton. 4 a 0 Brasil. O Adailton bateu forte. Tiro de meta para o Japão. Chegamos a 11 minutos no segundo tempo. Você está revendo a cobrança do Adailton. Argentina é atual campeã sub-20. A Espanha venceu em 99. Argentina 97. Argentina 95. Brasil 93. Portugal 91. Portugal 89. Antiga Iugoslávia campeã em 87. Brasil em 85. Em 83. Alemanha ocidental. Campeã em 81. Argentina em 79. União Soviética campeã em 77. Todos os campeões na categoria sub-20. Iazava. Agora vai receber um cartão por simulação Iazava. Mas ele tinha que ter mostrado um para o Suzuki. Péssimo ator o Iazava, né? A Itatsu e a Iazava. Cartão amarelo para o número 18 do Japão. O Brasil vai jogando em ritmo de treino no segundo tempo. De certa forma vai se poupando para o jogo de segunda-feira. A Argentina e os Estados Unidos se mantiverem o ritmo. Vão para a prorrogação. Para a Golden Go. E qualquer um desses dois adversários vai ser pedreira para o Brasil. Não vai ser jogo fácil, não. A seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito boa também. E vai estar dando trabalho para a Argentina. E se passar pela Argentina vai ser um grande adversário para o Brasil. Sacata. zero Argentina, zero Estados Unidos. Jogo em andamento, jogo no segundo tempo. Aqui temos 13 no segundo tempo. 4 a 0 Brasil em cima do Japão. Boa bola para o Suzuki. Tiro de meta para o Brasil. Ficou batendo forte o Suzuki. Joga no futebol Clube Tóquio. Falhou o Daniel nesse lance, né? Nas costas dele ali. Lançamento muito bom para o Suzuki. Ainda bem que ele ficou muito mal. Nos jogos contra rivais asiáticos, o Brasil venceu nove. Só perdeu uma partida para o Qatar. Por três a dois nas quartas de final de oitenta e um. Vem o Brasil. Vem na boa com o Juninho. Pintou o quinto. Juninho exagerou, exagerou. Deveria ter chutado essa bola. Falta do Juninho. Ele fica pedindo um pênalti. Na história dos mundiais sub-20. O Brasil tem uma média de 4,3 gols por partida contra as seleções asiáticas. Praticamente mantendo essa média. Verdade. Seleções asiáticas têm muito o que melhorar. E aí o Dagoberto entrando, né? No lugar do Kleber, que é o certo. Ele não tem que tirar o Nilmar, porque o Nilmar é a referência de área. É sempre bom jogar no ataque com um jogador que tenha essa característica. Dagoberto e Kleber têm características semelhantes. Se movimentam mais. Saem da grande área. Mas o Dagoberto é um jogador mais completo, né? O Dagoberto é um jogador que realmente é uma grande promessa do futebol brasileiro. No último Pan-Americano, inclusive, foi destacadamente o melhor jogador da seleção brasileira. Um jogador que tem muito para nos oferecer ainda. Olha aí o Sakata. Na entrada da área. Boa bola. Vem o Japão. Hirayama. Bola rolada para a entrada da área. Ela explode no Carlos Alberto. Fica com o Nilmar. A bola é brasileira. Nilmar. Sofreu a falta. Foi empurrado pelo Nagata. Temos 15 no segundo tempo. Mundial Sub-20 para você no Sport TV. Reveja a falta de Nagata em Nilmar. Daniel. Faltas cometidas. 15 pelo Japão. 9 pelo Brasil. Chega com tudo o Carlos Alberto. Me parece o último toque do Yasawa. E foi. E os Estados Unidos fazem 1 a 0. Bobby Cove. 1 a 0. Estados Unidos na Argentina. Que não é um resultado surpreendente, não. Viu-se de passagem. Pelo que fizeram até agora as duas seleções no torneio. Um resultado que pode ser esperado, sim. Nilmar tentava o toque à frente para o Juninho. Falta do jogador do Internacional. Só que tem um outro detalhe, Luiz. A Argentina, nesse torneio, quando sofreu o primeiro gol, cresceu muito de produção depois. Um time que tem um poder de reação muito grande. Daniel Carvalho com a bola dominada. Jogada de ultrapassagem com o Adriano. Cruzamento. Bola não chegou no Nilmar. 16 no segundo tempo. A Argentina sempre apoiada na velha garra. A vontade dos jogadores. 4 Brasil, 0 para o Japão. Carlos Alberto pediu a falta. Tokunaga fez o toque atrás. E Hugo Tocale, o treinador argentino também, tem uma parcela de culpa pela Argentina não estar brilhando. Por Argentina não estar brilhando no torneio. Porque ele usa um esquema extremamente defensivo. São cinco jogadores na defesa, mais dois volantes. Quer dizer, isso acaba indo contra a tradição do futebol argentino, que joga para frente. E o Fernando Cavenaghi que se vire lá na frente. Isoladíssimo sempre. 17 minutos no segundo tempo. 0 Japão, 4 Brasil. Lembrando que hoje a Espanha venceu o Canadá com muita dificuldade por 2 a 1. E a Colômbia bateu os Emirados Árabes por 1 a 0. Espanha e Colômbia fazem uma das semifinais. Até o momento, Brasil e Estados Unidos na outra semifinal. Brasil jogando segunda-feira ao meio-dia. Vale a sua torcida no Sport TV Brasil. Nas semifinais do Mundial Sub-20. Segunda-feira ao meio-dia. Os jogadores brasileiros conversando em campo, se acertando em campo. Não, é legal que está havendo cobrança com o Brasil vencendo por 4 a 0, né? Isso também é um grande alento aí, nos enche de esperança para as próximas partidas, né? Se o Brasil está motivado desse jeito, se cobrando em campo. Vencendo o jogo por 4 a 0. Que dizer de uma grande semifinal aí que o Brasil tem pela frente, né? Naruoka Nagata Hirayama Tentava o Sakata Sobra de Kikuchi Iazawa Passou bem no primeiro lance Ainda Iazawa errou na sequência, tirando a Dailton Kikuchi Hirayama Sakata Tentativa de tabela para o Sakata Corte errado Mais um recuo involuntário 4 Brasil 0 Japão 19 Segundo tempo Dagoberto tocando na bola pela primeira vez Fazendo um ótimo lançamento para Daniel Carvalho Joga muito o garoto Dagoberto do Atlético Paranaense Foi falta O porno empurrou o Daniel Visivelmente Dudu Cearense com a bola Daniel Tava na esquerda pedindo o derrubado Dudu Cearense Você viu o Naruoka Aí o árbitro Oscar Ruiz Mais uma alteração na seleção brasileira Entrando o Renato do Goiás Saindo o Dudu É, o Dudu deve ter sentido alguma coisa Porque o Renato é zagueiro, inclusive Sai o nosso volante Entra o Renato Um zagueiro Vamos jogar com 3 zagueiros agora Não pode ser uma opção tática Não é possível 0 Japão 4 Brasil Brasil Vencendo com tranquilidade Nessa partida pelas quartas de final Daniel Carvalho Ganhou o escanteio Se bem que o Paquetá Tinha a opção do Jardel Por exemplo No banco Que é um jogador da mesma posição Eu acho que a opção tática sim Pois é Mas coisa, hein Vai tentando aí Umas experiências O Marcos Paquetá Eu acho que ele teria que aproveitar Que o jogo está resolvido E dar ritmo Para esse time Que se encontrou Com o Juninho ali no meio Carlos Alberto Crescendo de produção Ali à frente da zaga Deixar os mesmos jogadores aí O Dago Alberto voltando Pegando o ritmo ali Se entrosando com o Nilmar Estava bom demais Não precisava mexer mais 21 no segundo tempo Volta a fazer barulho A torcida japonesa Nagata Kikuchi Daí para Kono Está bem no jogo o Carlos Alberto Muito bem Carlos Alberto resolveu Um problema que o Brasil Tinha sério Que ficou muito evidente Contra a Austrália Por exemplo Que era a falta de cobertura Dos laterais Era uma avenida As duas laterais do Brasil Falta do Daniel Derrubando o Yasawa Brasil vai jogando em ritmo de treino No segundo tempo Já resolveu a parada No primeiro tempo Fez 4 a 0 No primeiro tempo Vem o Japão Tentando seu primeiro gol Sacata Perdeu a bola O craque do time Para o Carlos Alberto Vem o Brasil Com o Daniel O Brasil busca o contra-ataque Pela direita De Daniel Para Daniel Domina com categoria Daniel Carvalho Tentou o cruzamento Ainda Daniel Carvalho Juninho Daniel De novo Juninho Na entrada da área Arriscou o chute Boa defesa de Kabashima Juninho já fez um bonito gol Nesse Mundial Sub-20 Um chute de fora da grande área Isso Cobertura Contra a Austrália É um golaço Falta a favor do Japão 22 no segundo tempo Vai pintando uma semifinal Brasil e Estados Unidos Até o momento Os Estados Unidos estão vencendo a Argentina Por 1 a 0 O Brasil bate o Japão por 4 a 0 Na outra semifinal vão jogar Espanha e Colômbia Todas as emoções do Mundial Sub-20 Para você aqui no Sport TV Tiro de meta para Jefferson Acesse sporttv.com.br Na homepage do Sport TV Você pode escolher os melhores atletas desse ano O resultado vai ser divulgado no Prêmio Brasil Olímpico Que vai ser transmitido pelo Sport TV Segunda-feira Às 7 horas da noite Torcedor com camisa do Fluminense Identificou alguma outra ali Não vi se era da Ponte ou do Vasco Não, eu realmente só identifiquei a do Fluminense Fluminense que vai precisar muito da sua torcida Na última rodada do Brasileiro, né? Para não cair Precisa de um empate domingo Contra o Juventude Para não depender de nenhum outro resultado Você vai ver depois da rodada Às 8 da noite Troca de passes no Sport TV A gente vai falar sobre Tudo que aconteceu na Série A Os times que caem para a segunda divisão Os que vão para a Sul-Americana Para a Libertadores Não perca domingo Às 8 da noite Troca de passes no Sport TV Derrubado Carlos Alberto Falta cometida pelo Tokunaga Puxando o Dagoberra Lembrando que o Japão chegou a esse Mundial Sub-20 Como vice-campeão do Campeonato Asiático Altas cometidas 18 pelo Japão 12 pelo Brasil Perdeu no Golden Goal Para a Coreia na final E se vingou Nos Emirados Árabes Vencendo também no Gol de Ouro Vencendo por 2 a 1 Nas oitavas de final 25 no segundo tempo Os gols brasileiros foram marcados No primeiro tempo Está na hora de um golzinho No segundo tempo, né Alex? É para dar uma animada, né? Na torcida Vamos ver Nagata Está jogando pelo meio A seleção japonesa Mundial Sub-20 Segunda-feira Vale a sua torcida Tem semifinal Tem Brasil Ao meio-dia Boa saída do Jefferson E ele achou o Daniel Saiu o cruzamento Boa jogada O ataque brasileiro é perigoso O Daniel Carvalho na tabela Com o Dagoberto Lindo drible Categoria Exagerou o Dagoberto O jogo está muito fácil Os garotos estão exagerando, Alex Está bom, né? Estão tentando dar espetáculo Está bom 26 minutos no segundo tempo 4 a 0 Deixa a rapaziada Também tirar um pouquinho da pressão E se divertir um pouco, né? Mas está faltando o golzinho Do segundo tempo Vamos lá Vamos apertar um pouquinho 4 no Brasil 0 no Japão Toda a seleção japonesa recuada Olha só Momento do espetáculo Momento do drible Adriano E o respeito do Tokunaga Estava marcando a distância Estava assustado Mas deu bote no momento certo O japonês E vem aí o Jardel Agora sim entrando o Jardel Na seleção brasileira Saindo o Carlos Alberto Vamos colocar ali um volante Descansado, né? O Jardel Mas o Carlos Alberto Fez uma ótima partida E não pode ir para o banco Mais não É titular absoluto agora Quase 27 no segundo tempo Daniel Puxa para o meio Lateral Erra o passe Sacata Maior artilheiro Asiático Na história dos mundiais sub-20 Ele está ao lado Hoje do Yanagizava Que fez 4 gols No mundial de 97 Que categoria Daniel Carvalho A torcida gosta Daniel na linha de fundo Bateu para o gol Deu rebote O Kavajima Grande jogada De Daniel Carvalho E faz a sua melhor partida No mundial Aliás o Brasil Faz a melhor partida E ajuda, né? Todo mundo acaba jogando bem O Kikuchi não acreditou Matou com grande categoria Daniel Carvalho Na verdade Acho que ele tentou Um cruzamento para o Nilmar Sem dúvida Sem dúvida O goleiro estava esperto Interceptou Boa jogada o Daniel E vem o Japão Com o Suzuki Bateu cruzado Bateu para fora Tiro de meta Para o Jefferson Segunda vez Que aparece bem Como elemento surpresa Nas costas da marcação Do Daniel O Suzuki Só que a conclusão dele É sempre muito ruim, né? Que bom 28 minutos do segundo tempo Até o momento O Brasil Vai se classificando Para as semifinais E mais Vai pegar os Estados Unidos Os americanos Estão vencendo Os argentinos Por 1 a 0 Argentina Argentina marcou Um gol A pouco Em impedimento Portanto No jogo ainda Com os Estados Unidos Zero Argentinos Os argentinos Devem estar Pressionando Pressionando muito Daniel Carvalho Jogando com muita facilidade Dagoberto Ele encara a marcação Ainda Dagoberto Também tem muita habilidade Falta do Dagoberto Ele acabou puxando O Tokunaga O Dagoberto Teve uma contusão séria Nos jogos pan-americanos Voltou ao Atlético Paranaense E machucou O mesmo tornozelo Ficou parado Muito tempo Tão importante Ele entrar Ganhar ritmo de jogo Tentar os dribles Ganhar autoconfiança Claro, claro Ele deveria ter entrado Até no intervalo O Dagoberto Mas de qualquer forma É o titular Dessa seleção Brasileira É um jogador Diferenciado Dagoberto E volto a dizer Ainda A frente do Kleber O Kleber pode evoluir Ainda muito mais O Dagoberto É um jogador Mais pronto Digamos assim Do que o Kleber Mas numa semifinal Você começaria Com o Kleber Ou com o Dagoberto Alex? Nesse momento Nesse momento Eu começaria Já com o Dagoberto Domina o capitão Conor Boa bola O Brasil Bobeia na marcação Conclusão ruim Do Iazava De novo O chute do Iazava Tiro de meta Para o Brasil Todas as emoções Do Mundial Sub-20 Para você Brasil vencendo Com facilidade O Japão 4 a 0 Daniel Carvalho Fez Dois gols Kleber fez um Nilmar também Marcou o dele Brasil jogando Nesse momento Com 3 zagueiros Nitidamente Tem uma linha De 3 zagueiros É o Paquetá Resolveu experimentar Esse esquema Eu acho desnecessário Mas Respeito Agora então O Daniel E o Adriano Estão jogando Como alas O Japão Vai mexer Vai mexer De novo Entrando Hiroto Moji Saindo Suzuki Temos quase 31 No segundo tempo O Brasil vai se classificando Para as semifinais E até o momento Não vai enfrentar A Argentina A gente estava esperando Um jogo Brasil e Argentina Um duelo Brasil e Argentina Na segunda-feira Ao meio-dia Os Estados Unidos Estão vencendo Os argentinos Renato aparece bem Na cobertura Chutão para frente Do zagueiro do Goiás O jogo Estados Unidos E Argentina Está com 29 minutos No segundo tempo Ou seja Indefinido Vem o Japão Pela esquerda Moji Demarcação do Daniel Ganha o jogador Do Sevilha Da Espanha Bola é brasileira Último toque Do Moji Joga em Hiroshima O Hiroto Moji Daniel Carvalho Cantando o Dagoberto Na esquerda Ele fica no mano-a-mano Puxa para o meio Volta a jogada Volta a jogada com Adriano Dagoberto Protegeu Passa não chega em Daniel Carvalho Daniel pediu aqui na direita O Juninho viu Daniel Daniel Carvalho se apresenta para a tabela Tentou um passo para o Nilmar Hirayama Daí o artilheiro Sakata Uma boa jogada No jogo e só É mas está sempre sem opção O Sakata Agora demorou demais A chegar os jogadores de meio Ali do Japão Ele só tinha lá o grandalhão O atacante Hirayama Hirayama exatamente Como opção Bem marcado Tentou a jogada individual E se deu mal Mas só tinha isso para fazer mesmo Os gols brasileiros Foram marcados no primeiro tempo 32 Quase 33 No segundo Zero Japão Quatro Brasil Aqui no Sport TV Segunda-feira Ao meio-dia Semifinal Brasil em campo Jogando Possivelmente Contra os Estados Unidos Até o momento Os americanos vão vencendo Os argentinos Na outra semifinal Vão jogar Espanha e Colômbia Boji O corte foi do Jarbel Yazava Naruoka Olha o grandalhão Impedido Impedido Hirayama Hirayama tem 1,88m É jogador De segundo grau Joga na Kunimi High School Ele nasceu em 1985 Em 18 anos No segundo grau Tem que se esforçar mais Nos estudos aí O jogador Hirayama 34 minutos No segundo tempo Nagata Zero Japão Quatro Brasil Você acompanhando o jogo Com comentários de Alex Escobar Aqui no Sport TV Hirayama Tentou pelo alto A bola japonesa Yazava O Sakata O Sakata puxou a camisa Volta do jogador Japonês Deixou a camisa Do Renato Nitidamente Ah não deixou A menor dúvida Chegamos a 35 Brasil vai goleando Japão por 4 a 0 Segundo tempo Em ritmo de treino Brasil se poupando Para a semifinal Segunda-feira Ao meio-dia Tem Brasil Brasil na semifinal Jogando contra os Estados Unidos Ou contra a Argentina 33 minutos No jogo Estados Unidos e Argentina 1 Estados Unidos 0 Argentina Dagoberto buscando o jogo Chamando o Daniel Nilmar Dagoberto acredita Fica com a bola Faz o seu Dagoberto Dagoberto Pediu um pênalti Na hora do chute No gozo Finalizar essa bola O jogador do Atlético Baranaense Mas o Brasil Continua tendo Muita facilidade É que não está Apertando o ritmo Bonita jogada Vem o Japão Vinha Olha o espaço Que tem o Juninho São 4 do Brasil Contra 4 do Japão Não dá para errar Esse passe assim Juninho Tudo bem 4 a 0 Jogo fácil Mas não pode perder Um ataque desses De forma tão boba O Dagoberto Estava inteiramente livre Lá no lado esquerdo Com os braços levantados Se agitando Ali para o Juninho E o Juninho Deu o passe para ninguém Tinha 3 opções E a bola acabou Não chegando em ninguém Moji Naruoka Bola para a Jetson Torcedor já vai deixando O estádio O Brasil está na semifinal Marcos Paquetá Hoje escalou bem O time A entrada do Juninho No meio campo No lugar do Andrezinho Consertou a seleção brasileira Marcos Paquetá Que trabalhou com o Andrezinho Nas categorias de base Do Flamengo Tem muita confiança nele O problema é que O Marcos Paquetá Acho que é o único Que tem essa confiança toda No Andrezinho Adriano divide A sobra japonesa Tokunaga tocou na frente 37 Segundo tempo Vem o Japão Alcides tirou de cabeça Tokunaga A bola sai Acesse esporttv.com.br Dê o seu voto Para melhor atleta Feminino e masculino De 2003 E tem mais O resultado você acompanha Segunda-feira No prêmio Brasil Olímpico Que vai ser transmitido Pelo Sport TV Ao vivo A partir das 7 horas da noite Jardel subiu Tocou de cabeça Falta no Jardel Quase 38 minutos No segundo tempo Sai do gol Kawashima Jardel toca com o Daniel Daniel Carvalho Errou o passe Para Daniel Daniel Carvalho Fica com a sobra Errou o passe De novo Para o Daniel Daniel Carvalho Bola brasileira 38 Estados Unidos 1 Argentina 0 Aos 36 Do segundo tempo Lá Aqui 4 a 0 Brasil Nilmar Falta do Nagata Estou sentindo o Nilmar Adriano Adriano rebolou Perdeu Bobeou E na sequência Comentou a falta 4 a 0 Brasil 39 No segundo tempo Um primeiro tempo Brilhante da seleção brasileira O segundo Brasil Só entrou em campo Cartão amarelo Para o Adriano Cartão amarelo infantil Do Adriano O jogador não tem o direito De tomar um cartão amarelo Num torneio desse Com dois cartões Está suspenso Num jogo em que ganha Por 4 a 0 Aos 40 Do segundo tempo Quase Nada explica Um cartão amarelo Nessa circunstância Numa jogada Em que a bola Estava no pé dele Ele deu uma rebolada Tentou um drible bonito Fez uma firula Perdeu Na sequência Foi Recebeu o cartão amarelo Aliás Mais um cartão Agora para o Japão O Japão está com mania De puxar os jogadores Brasileiros Pela camisa Lembrando o judô Daniel 4 a 0 Brasil Daniel ficou pedindo Uma falta do Moji 85 minutos Na soma Dos dois tempos Daniel Carvalho Kleber e Nilmar Marcaram os gols Do Brasil Daniel Carvalho Fez dois Brasil tentando Seu quarto título Mundial Sub-20 Brasil na semifinal Daniel Carvalho Tentou o lançamento Olha o Nilmar Vai ficar com essa bola Não Estava atento Kabashima Segunda-feira Meio-dia Brasil na semifinal Vale a sua torcida Aqui no Sport TV Os Estados Unidos Vão vencendo a Argentina 38 no segundo tempo 1 Estados Unidos 0 Argentina Daniel Carvalho Daniel Carvalho Bateu cruzado A bola não chegou No Nilmar Insiste o Brasil Bola rolada Para trás Jardel briga Comete a falta Passamos agora Dos 41 Iazava Moji Impressionante A disposição física Do Daniel Morre o tempo todo Incansável Mais um puxão E agora o Oscar Luiz Finge que não vê Você lança para cartão Claro O Daniel puxava o contra-ataque Da Goberto Passou bonito Falta Falta do Kondo Deu uma pedalada Deu uma pedalada O Kondo ficou procurando A bola Quase 42 Segundo tempo 4 a 0 Brasil Uma grande atuação De Daniel Carvalho Aliás É difícil a gente destacar Um jogador Não Alex Escobar Sem dúvida Sem dúvida A seleção hoje Foi brilhante A seleção foi brilhante Todo mundo jogou muito bem A gente nesse momento De goleada Nesses jogos de goleada A gente não lembra Dos zagueiros Mas tanto o Alcides Eduardo Como o Adailton Uma atuação Perfeita Não perderam Uma jogada Durante os 90 minutos Impecável mesmo Então quer dizer Está todo mundo De parabéns Uma atuação Sensacional do Brasil Principalmente no primeiro tempo Nos enche de esperança Para a continuação do torneio Olha a zaga brasileira Funcionando bem Mais uma vez O Brasil vem no contra-ataque Vinha Magoberto acabou Perdendo essa bola Kono Falta marcada A favor da seleção japonesa Derrubado Hirayama Mais um cartão amarelo Cartão amarelo Para o Nilmar Nilmar não tinha Nenhum cartão amarelo Na competição Tudo que eu disse Sobre o cartão do Adriano Vale também Para esse cartão do Nilmar 43 3 na barreira Do goleiro Jefferson Na cobrança Naruoka Moji Pela esquerda Vem o Japão Daniel Travando o cruzamento Último toque Do jogador japonês Não Último toque Do Daniel Quase 44 No segundo tempo E a zava Na cobrança 4 Brasil 0 Japão Sai o cruzamento Jefferson Sai o mal do gol Gol É do Japão Hirayama O grandalhão japonês faz de cabeça Numa saída muito ruim do Jefferson Saiu vendido Atrás do atacante japonês Primeiro gol do Japão Brasil Começou esse campeonato Com o Fernando Henrique Como titular O Fernando Henrique falhou Perdeu a posição pro Jefferson Que falha no gol japonês Alex Escobar Uma falha que mancha Sua atuação Na partida sim É uma saída muito ruim Do gol do Jefferson Bola na mão dele Permitiu ali a antecipação Do Hirayama Não mancha a atuação Da seleção Placar de 4x1 É um placar expressivo ainda A seleção Jogou muito bem Enfim Não mancha em nada Agora Com certeza A atuação do Jefferson Foi maculada Por essa saída do gol Horrível Bola na risca Da pequena área Pra um goleiro De 1,89m Que sai com a mão Essa bola é dele Bola é dele Só dele Muito bem a Dailton Ele sofreu a falta O Brasil Levou vantagem 45 no segundo tempo 4 Brasil 1 para o Japão Nós vamos até 47 Domingo Às 8 da manhã Tem a decisão Do Mundial Interclubes Tem Milan E Boca Ao vivo No Sport TV Não perca Domingo 8 da manhã Jogão Com brasileiros Em campo E Arley Kaká E Arley que deve ser titular Inclusive Deixando o Tebes No banco A bola é brasileira Juninho Vamos fazer um gol Nesse tempo Vem Dagoberto Puxou pro meio Bateu mal Nilmar Faz mais um Nilmar Nilmar Gol É Do Brasil Nilmar Bastou o Japão Fazer um Que o Brasil Foi pro ataque E marcou o dele Também no segundo tempo Dagoberto Driblou Puxou pro meio A sobra Ficou com o Nilmar Segundo dele Quinto do Brasil Brasil 5 Japão 1 Alex Escobar É Aquele exorcismo Deu certo O segundo gol Em que o Nilmar Leva muita sorte Na jogada Você vê que ele tocou A bola passou por cima Do goleirão Ficou afeição Pra ele bater pro gol Já aos quase 47 Do segundo tempo Nilmar premiado Com mais um gol Realmente é um placar Que diz o que foi o jogo O Brasil teve total domínio 5x1 Brasil Resultado justo Sensacional Segunda-feira Daqui a pouco Daqui a pouco O fim do jogo Estados Unidos E Argentina Mas lembrando Que no domingo Às 8 da manhã Você vai acompanhar Um grande jogo A final do Mundial Interclubes Ao vivo No Sport TV Boca Juniors E Milan Fim de jogo 5 Brasil Um pro Japão Já já A gente traz pra você O resultado final De Estados Unidos E Argentina Daqui a pouco A análise De Alex Escobar O Brasil está na semifinal A torcida brasileira Festeja Torcedor brasileiro Fazendo festa O Brasil Cresceu No momento certo Da competição Melhorou muito A partir Da partida Contra a Eslováquia Teve um salto De qualidade enorme Do jogo Contra a Eslováquia Pro jogo de hoje Venceu a Eslováquia No sufoco Num jogo Em que foi muito superior E hoje vence Com muita tranquilidade A seleção japonesa Nós vamos A um rápido intervalo Já já Muito mais Pra você Do Mundial Sub-20 Fique ligado